Eu sou João Pedro Padula, eu nasci no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e muito cedo, por conta de uma questão familiar, vim para São Paulo, e desde então sou enraizado aqui. Eu não comecei a desenhar quando era criança ou adolescente, foi só depois de adulto, na faculdade de psicologia, no meu primeiro estágio na clínica, em que eu atendi uma criança que não falava, somente desenhava, e que aí eu tive essa missão de como entrar em contato com essa criança e como poder construir e inventar um trabalho conjunto ali. Era um trabalho numa escola, então envolvia a escolarização, especialmente a alfabetização dessa criança, e foi aí que eu comecei a desenhar para poder me comunicar, e fui descobrindo uma certa paixão, que foi virando um hobby ao longo desses, agora já vai fazer 10 anos, mais ou menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No começo, eu nunca fiz, na verdade, nenhum curso, né? Nenhuma formação sobre desenho ou pintura, então eu fui por conta própria aprendendo, né? Comprando alguns materiais, eu comecei um pouco pelo desenho com o Nankin, que é um material que eu utilizo até hoje, e também com a aquarela, que é um material que ao longo dos anos eu fui um pouco abandonando, assim, mas que foi muito presente nesse começo. Eu sempre gostei muito do desenho, do trabalho figurativo, e sempre segui alguns artistas que trabalham desse jeito também, e observando um pouco os outros trabalhos de artistas já conhecidos, ou alguns que acabaram nessa onda virando instagramers ou youtubers, eu comecei a seguir, pensar esses processos, observar como que eles construíam as imagens, o corpo humano, e fui aos poucos aprendendo, assim, né? Aos trancos e barrancos, com alguns momentos de muita frustração, em que eu abandonava um pouco o desenho e a pintura, em momentos de muita produção, e acho que depois desses quase dez anos, eu consegui construir alguns processos criativos, que hoje vem sustentando bastante a minha produção. E por conta disso, de mais ou menos dois anos pra cá, eu conheci o pessoal da Galeria Calisto, que propôs uma parceria de representação, que eu pudesse vender um pouco do meu trabalho, a partir da confecção de trabalhos pensando em prints, então comecei com esse trabalho, e comecei também a pensar alguns originais para venda, para comercialização, comecei a... Eu acho que depois que eu constituí um pouco os processos criativos, eu comecei a conseguir pensar um pouco mais em como levar o meu trabalho pra um outro nível, assim, né? Pra um outro nível que não só um hobby. Então, estou agora nesse momento, nesse processo. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais. I wish you been Been 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 I wish you been 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 I wish you been 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 I wish you been 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 I wish you been 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 I wish you been 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 Damn bruxo para objetos domésticos ou botânicos, assim, né, então é um processo de construção de imagens de natureza morta, né, então esse é um processo muito mais simples, porque é um processo que eu, qualquer coisa que eu tenho em casa, ou que eu vejo na rua, ou que eu vejo na casa de amigos, eu acho em alguma plataforma, uma fotografia, eu uso, né, é qualquer coisa mesmo na frente, e aí é um processo em que eu vou primeiro com um nanquim, né, construindo algumas formas e depois com o giz pastel oleoso dando uma encorpada, né, preenchendo esses buracos e usando as cores para construir algumas brincadeiras com a luz e sombra, então eu comecei a gostar de, bom, se eu estou usando um papel claro, como eu posso usar esse papel claro para fazer as sombras, né, então cubro todo o resto e deixo as sombras com uma tonalidade muito clara para brincar com o espectador com essa questão de onde você esperava ver algo muito, uma cor muito escura, muita densa, você vai encontrar uma coisa mais clara. Esse é um dos processos, né, que eu fui construindo ao longo desse tempo, né, com o nanquim e o giz pastel oleoso. Um outro processo é que eu tenho alguns cadernos muito pequenos em que com o nanquim eu faço desenhos às cegas, né, então eu vejo retratos, eu vou fazendo retratos, ou às vezes eu peço para alguns amigos, colegas, posarem, para eu fazer alguns retratos às cegas em que eu desenho sem olhar para o papel primeiro com o nanquim e depois eu de novo vou com o giz pastel e construo uma certa profundidade usando as cores e a textura que o giz pastel oleoso deixa nessa folha quando você tem uma folha muito lisa e não porosa, porque ele não gruda na folha, né, então ele deixa uma, ele deixa um, como eu posso dizer, ele deixa uma textura diferente do que a gente está acostumado quando a gente vê trabalhos com giz pastel oleoso. E um outro processo que eu tenho usado muito no desenho mais cotidiano, assim, que eu faço no sketchbook e também nas pinturas que vocês estão vendo atrás de mim, né, essas pinturas aí com a tinta acrílica, que são pinturas que tomam já mais tempo, algumas, alguns meses, outras, alguns dias para serem feitas, depende do tamanho e da complexidade delas, já são, um, é, eu já uso muito da associação livre, é, para poder pensar às vezes algumas palavras ou algumas notícias ou algumas experiências que me atravessam, né, então algumas vezes eu entro em sites de notícias, como o VAIS, Folha de São Paulo, todos os sites que existem de notícias e fico lendo e lendo notícias e as notícias que me chamam a atenção eu deixo um sketchbook do meu lado e eu desenho a primeira imagem que eu consigo formar a partir da notícia que eu li. Tem um trabalho que eu acabei fazendo um tempo atrás, que era sobre uma notícia de como vinha mudando, né, como vinha mudando a perspectiva de algumas teorias da psicologia sobre as sexualidades, né, ou seja, com essa revolução do feminismo, né, na questão queer, como isso vinha atravessando os estudos teóricos na psicologia em geral e em todas as linhas que compõem a psicologia, né, e a partir disso eu fiz uma imagem de uma figura quase amordaçada, assim, sobre um divã, que eu chamei de repressão sobre o divã, assim, então eu vou tentando condensar essas imagens, né, associando, eu vou tentando fazer imagens que elas condensam muita informação, né, e por outro lado, um outro processo que eu criei também é quando eu abro um dicionário, pego uma palavra, por exemplo, tem uma obra ali, né, que chama Conta Gotas, né, que eu tinha visto essa palavra no dicionário e fiquei pensando nela e aí um dia, por uma questão de que eu estava muito triste, tomando um café da manhã e chorando e estava tomando meu café na minha caneca, eu imaginei essa imagem de como as gotas estivessem sendo colhidas ali pela xícara, né, e aí criei essa imagem, então são imagens que eu vou criando aos poucos a partir de, às vezes, uma palavra ou de uma notícia e que eu vou tentando decompor em muitos elementos para fazer um trabalho figurativo, um pouco, né, e normalmente os títulos desses trabalhos também carregam um teor um pouco humoroso, que atravessa um pouco todas as imagens que eu construo. Eu acho que a principal articulação que eu fiz quando eu fui convidado para fazer essa intervenção na Pixel Show Summer, foi com um conceito que o Freud considera a regra fundamental da psicanálise e da técnica psicanalítica, que é a associação livre. É um conceito que surge à medida que o Freud vai inventando a psicanálise e que, bom, associar livremente é basicamente quando você deita num divã ou você vai a um consultório de um psicanalista e fala tudo que vier na cabeça sem nenhum, sem se censurar, né, sem ter nenhum pudor, assim, do que você está falando. Você sai falando, 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 falando e daqui a pouco você produz um lapso, um ato falho, uma piada que não cai muito bem, você fala algo e erra na escolha de palavras ou você fala algo que você nunca tinha pensado e você consegue se escutar de um outro lugar, né. O Freud, ele cria essa ideia de associação livre com uma via régea, né, para você poder acessar o seu inconsciente, né, porque para o Freud o inconsciente não é só aquilo que não é consciente, mas é aquilo que não sendo inconsciente age sobre nós mesmo não sendo consciente, né, é algo que não tá na consciência, mas que age o tempo inteiro sobre nós num certo automatismo, né, e que a gente um pouco sabe sem saber, né, então a gente vive o tempo inteiro essa divisão enquanto sujeitos, né, e a associação livre quando a gente pode e consegue falar automaticamente, sem se censurar, é pela linguagem, pelas palavras que algo pode escapar, né, algo pode se formar e se construir e se revelar, né, e acho que isso pode vir a ser um instrumento muito poderoso para a gente trabalhar na arte, né, com a, e quando eu digo arte, eu acho que não só na pintura, no desenho, mas na escrita, por exemplo, no cinema, bom, acho que essa associação entre associação livre e a psicanálise, ela foi muito usada aí por muito no modernismo pelo Breton, pelo Dali, né, hoje em dia tem algumas, alguns pintores norte-americanos que usam muito a psicanálise e a associação livre dentro do seu processo criativo, como a Nicole Heisman, a Dana Schultz, né, então é uma, é uma maneira de você pensar o processo, né, e é uma maneira de pensar de que você não vai ter de antemão, né, não é só porque você teve uma ideia, você construiu uma imagem na cabeça que você vai colocar no papel, pelo contrário, é você deixar que algo de um fluxo de pensamento te deixe construir essa imagem, né, e acho que o mais bonito disso é que a medida que você vai construindo, você vai, você vai e volta o tempo inteiro, você pensa em usar uma cor, mas aí você bate o olho e você pensa que uma outra cor pode ser muito mais interessante, você está construindo o desenho de um jeito e onde você colocar um corpo, porque de antemão o corpo precisaria estar num certo lugar, você pensa que é muito mais legal você fazer de outro jeito, porque pode ser a tipografia de uma letra, por exemplo, um corpo, né, então é você podendo permitir e se entregar um pouco a um certo fluxo, né, e eu acho isso muito interessante pra pensar os processos artísticos, porque normalmente, pelo menos na minha experiência, os momentos mais de bloqueio criativo que eu vivo é quando eu tento o tempo inteiro tô com uma ideia e fico o tempo inteiro colocando exatamente ela no papel, aí normalmente é quando eu não consigo produzir nada, assim, né, quando eu, eu me travo, né, então acho que essa é a principal articulação que eu consigo fazer entre a psicanálise e a criatividade. Eu acho que tem muitos psicanalistas e muitos artistas visuais que puderam pensar isso com um conceito do Freud chamado sublimação, que é basicamente como você pega algo muito de singular seu e consegue transformar isso num fazer, assim, dizendo de uma forma muito mais corriqueira, porque isso exigiria uma certa, um certo rigor pra eu conseguir explicar aqui, mas eu também penso numa frase, numa construção que aí já um outro psicanalista, não o Freud, mas de uma outra geração, o Jacques Lacan vai falar de que a vida por si só, ela não cabe em palavras, né, a vida é o tempo inteiro isso que tem esse caráter meio traumático, acho que ela nunca cabe nas nossas palavras, a gente nunca vai conseguir falar sobre tudo que a gente sente, sobre tudo que nos atravessa, né, a gente não é capaz disso, né, e eu acho que a arte e as imagens, elas podem ser um jeito de suturar esse rasgo, assim, elas podem ser um jeito de a gente alcançar, como a poesia também é dentro da escrita, né, é um jeito de a gente poder alcançar, a gente dar uma abocanhada, assim, nesse rasgo, assim, poder fazer alguma costura possível, né, a partir das imagens, e eu acho que quando a gente, por exemplo, tá num museu, e a gente, é, eu tive essa experiência com um quadro do Dali, que tá no acervo do Masp, que chama O Cavaleiro, é, e que quando eu sentei e vi, eu fiquei quase uma hora inteira só assistindo aquele quadro, assim, é um quadro que você se perde muito fácil, né, porque ele tem muitos elementos, e é um quadro muito bonito, e eu acho que é nesse momento que você pode sacar que aquilo atinge um outro nível de expressão, né, que às vezes as palavras, elas não dão conta, o nosso discurso, a nossa linguagem, ela não dá conta, então eu acho que se tem uma forma que a arte e a construção de imagens pode ser terapêutica, é como uma via de expressão daquilo que a gente não consegue dizer com uma fala. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto